Mandela Conect, porra, o da zona oeste pro espaço DJ E7, o feiticeiro, vai te pegar gostosa Artigo 5, 7, porta-glock e oitão As putada quebrada vem jogando o putão Artigo 5, 7, porta-glock e oitão As putada quebrada vem jogando o putão As putada quebrada vem jogando o putão As putada quebrada vem jogando o putão Ela tá querendo os traficar da lojinha Que porta bala, maconha e cocaína Que porta bala, maconha e cocaína Que porta bala, maconha e co... Que porta bala, maconha e cocaína Que porta bala, maconha e cocaína O bonde, o 7, o famoso terrorista Que lona, tarta, pega puta todo dia Que lona, cartão, pega puta todo dia O bonde, o 7, o famoso terrorista Que lona, cartão, pega puta todo dia Que lona, cartão, pega puta todo dia DJ E7, o feiticeiro, vai te pegar gostosa Artigo 5, o 7, porta glock e oitão As putada quebrada vem jogando o putão As putada quebrada vem jogando o putão As putada quebrada vem jogando o putão Ela tá querendo os traficar da lojinha Que porta bala, maconha e cocaína Que porta bala, maconha e cocaína Que porta bala, maconha e co... Ah, ah, ah Que porta bala, maconha e cocaína Que porta bala, maconha e cocaína O bonde, o 7, o famoso terrorista Que lona, cartão, pega puta todo dia Que lona, cartão, pega puta todo dia O bonde, o 7, o famoso terrorista Que lona, cartão, pega puta todo dia Que lona, cartão, pega puta todo dia